Nestas declarações políticas de hoje aprendem-se coisas extraordinárias. Há bocadinho ouvimos dizer que o infante do Henrique partiu para mares nunca dantes navegados, desconhecido, o que se sabia era que tinha ido até Seulta e voltado, mas não eram mares nunca dantes navegados. E agora aprendemos que a iniciativa liberal, afinal, é a favor do Estado inventariar os seus edifícios esvaziados para lhes dar utilização. Eu lembro quando o LIVRE apresentou uma proposta, entre outras, de transformar quartéis em residências estudantis, a iniciativa liberal foi o único partido com o PS que se absteve e que só votou a favor de um texto final quando ele veio a esta Câmara, esventrado de toda a parte que tenha a ver com o Estado trabalhar para inventariar os seus edifícios e transformá-los em residências estudantes. Portanto, o esclarecimento que eu queria saber é se é alguma coisa contra ser em residências para estudantes ou se é alguma coisa contra ser o Estado a fazer a sua reabilitação e não os entregar diretamente aos privados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.